Onde foi que eu perdi, mas onde, já nem sei, me levo para o mar. Onde foi que eu perdi, mas onde, já nem sei, me levo para o mar. Onde foi que eu perdi, mas onde, já nem sei, me levo para o mar. Onde foi que eu perdi, mas onde, já nem sei, me levo para o mar. Onde foi que eu perdi, mas onde, já nem sei, me levo para o mar. Onde foi que eu perdi, mas onde, já nem sei, me levo para o mar. Cantar com o Milton foi uma coisa mágica que eu não esperava realizar tão cedo na carreira. Eu achei que fosse demorar mais para realizar esse sonho, estar no palco dele, com ele, sendo convidado por ele. Aplausos 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 Aplausos